Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê, ele possui cordão regulável no meio e detalhes de pontos rede e leques no cos. Ele foi todo confeccionado com fio verano da Círculo, por isso possui elasticidade, mas pode ser confeccionado com o fio que quiser. Na parte de trás ele é fechado e para quem quiser confeccionar com outros fios que não possuem elasticidade, na parte de trás terá que fazer aberto. E isso vou mostrar como fazer ao longo do vídeo. E sendo aberto atrás terá que fazer um cordão para amarrar. O passo a passo será para quem for fazer aberto ou fechado. Esse modelo de cropped, quem quiser pode forrar ou colocar bojo, ou os dois, forrar e colocar bojos. E vou passar a dica de como fazer no final do vídeo. Esse é no tamanho M, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. A linha que vou usar para confecção vai ser o fio Verano da Círculo. Ele possui 165 metros. Lembrando que pode usar o fio que quiser. Essa é a cor Coral. Numeração 3318. Para o tamanho PP, acredito que um novelo dá para fazer. Se precisar de mais, será somente um pouquinho de fio. Para o P e o M, dois novelos. E para o G e o GG, três novelos. A agulha indicada para esse fio é de 3 a 3,5 mm. Mas como eu quero meus pontos pequenos e apertados, vou usar uma agulha bem menor, de 1,75. Mas claro, pode usar a agulha que quiser. Vou usar também fita métrica. Já estou aqui com o fio para iniciar. Lembrando que o fio Verano tem elasticidade. Mas o passo a passo é feito da mesma forma para os outros fios. Primeiro faço um nozinho aqui no início. Não conto como correntinha. Depois do nozinho, independente do fio que for usar, faço uma correntinha. E depois faço mais três, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Volto para essa primeira correntinha que eu fiz. E dentro dela, vou fazer mais dois pontos altos, ficando com três. Depois de ficar com três pontos, viro. Faço três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos sobre o primeiro de base. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base, que é o terceiro e último, e faço dois pontos altos juntos. Igual eu fiz no primeiro ponto, faço no último também. E nessa carreira, ficou um total de cinco pontos altos. Dois a mais que a carreira anterior. Viro, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com dois. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E faço um ponto alto. E no próximo ponto, que é o quinto e último, faço dois pontos altos juntos. Aumentando dois pontos altos nessa carreira. E fica um total de sete pontos altos. Viro, e na próxima carreira, eu faço a mesma repetição. Três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando com dois. Três, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto, faço dois pontos altos juntos. Aumentando dois pontos nessa carreira. E ficando um total de nove pontos. Lembrando que eu faço assim, independente do fio e para qualquer tamanho. E vou dar continuidade fazendo as minhas carreiras dessa forma. A cada carreira, serão aumentados dois pontos. E sempre devo colocar dois pontos no primeiro e no último ponto. E não tem contagem de carreiras. Deve ir fazendo até ficar no tamanho que precisa. Como estou fazendo o tamanho M, vou fazendo as carreiras até a última carreira ficar com 17 cm de largura. No tamanho PP, a última carreira deve ficar com 13 cm. No tamanho P, 15 cm. No tamanho G, 19 cm. E no tamanho GG, 21 cm de largura. Então, vou fazendo aqui todas as minhas carreiras. Todas as carreiras, independente do tamanho, devem ser feitas iguais. Dois pontos altos no primeiro ponto e dois pontos altos no último. Aumentando dois pontos em cada carreira. Até ficar na largura que precisa. Fiz aqui todas as minhas carreiras. Da mesma forma que eu fiz no início. E a última carreira ficou no tamanho certinho que eu preciso para o tamanho M. Ficando um total de 17 cm. Lembrando que não importa a quantidade de carreira. Deve ir fazendo até chegar no tamanho em cm. E mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que não dê a mesma quantidade de carreiras. Para finalizar aqui, vou fazer duas correntinhas e cortar um fio. Depois de terminar essa primeira parte, que vai ser da frente, vou fazer outra idêntica a essa. Começando da mesma forma, com correntinhas. Não preciso ficar medindo, é só eu fazer o mesmo total de carreiras que eu fiz, que ficará do mesmo tamanho. Então, vou fazendo aqui e volto com a segunda peça pronta. Terminando aqui de fazer a segunda peça. E a quantidade de carreiras que eu faço na primeira peça, devo fazer na segunda também. E assim as duas ficam idênticas. E agora eu vou finalizar aqui fazendo duas correntinhas. E vou cortar o fio. Com as duas peças da parte da frente prontas, agora eu vou fazer para a parte de trás. Lembrando que o passo a passo é o mesmo para qualquer tamanho e para quem está usando outro fio. Para fazer a parte de trás, vai ser igual da frente mesmo, só que com outras quantidades de carreiras. Volto aqui com o fio, vou fazer o nozinho aqui no início. Depois do nozinho eu faço uma correntinha. Depois mais três correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Volto para a primeira correntinha e faço mais dois pontos, ficando com três. Viro, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com dois. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo e último, dois pontos altos juntos. Ficando com cinco pontos. Viro, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto. E no mesmo ponto de base, mais um ponto alto, ficando com dois. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último, faço dois pontos altos juntos. Ficando um total de sete pontos altos nessa terceira carreira. E sigo fazendo assim, igual eu fiz na parte da frente. Porém, na parte da frente, eu fiz as carreiras até ficar no tamanho em centímetros que precisava. De largura. Para a parte de trás, eu devo contar quantos pontos altos eu tenho aqui na última carreira da parte da frente. E como eu iniciei com três pontos altos e fui aumentando de dois em dois em cada carreira. A última carreira de pontos terá quantidades ímpares de pontos altos. E na parte de trás, vou fazendo as carreiras até a última carreira ficar com a metade de pontos altos da parte da frente. E na parte de trás também vão dar ímpar, porque comecei com três pontos e vou aumentando somente dois em cada carreira. E na parte da frente, para qualquer tamanho, usando qualquer fio, dão quantidade de pontos altos ímpares na última carreira. Então, na parte de trás, posso fazer com um ponto alto a menos. Posso fazer a metade certinho ou mais próximo da metade possível. Tirando um ponto da parte da frente, fica 50. Então, vou fazer as carreiras até a última carreira da parte de trás ficar com 25 pontos, que é a metade. Então, para qualquer tamanho, eu faço assim. Na parte de trás, eu faço a metade dos pontos que deram na parte da frente. Mesmo sendo ímpares, pode fazer a metade mais aproximada possível, com um ponto a menos ou a mais. Fiz aqui as duas peças para a parte de trás, fazendo até a última carreira na metade dos pontos que deram a última carreira da parte da frente. Vou finalizar a segunda peça aqui, fazendo duas correntinhas e cortando o fio. E claro, as duas partes de trás devem ter a mesma quantidade de carreiras. E as duas partes da frente, a mesma quantidade de carreiras. E assim, fica do mesmo tamanho. Depois das quatro peças prontas, agora eu vou fazer a união delas. E a união deve ser feita com a parte menor e a parte maior primeiro. Essa é a parte maior do lado direito, devo unir no lado direito dela com a parte menor, a parte da frente com a parte de trás. E a parte maior do lado esquerdo, devo unir no lado esquerdo dela com a parte menor, que será no lado esquerdo da parte da frente e o lado esquerdo da parte de trás. Não posso unir essa segunda peça do lado direito também, senão vai dar errado. Então, devo unir no lado esquerdo de uma peça e no lado direito de outra peça, para que depois as duas partes maiores ficam no meio. Devo começar a unir primeiro a parte maior, onde vai ser unida no lado direito dela. Mas antes, devo observar se a última carreira das duas peças estão do mesmo lado. Volto com o fio, faço o nozinho aqui de início. Viro aqui a peça menor, que é da parte de trás. A última carreira deve estar do lado avesso. Vou passar o fio bem em cima do primeiro ponto alto da carreira. Antes de fazer os pontos, essa última carreira deve estar do lado avesso para qualquer tamanho, independente do fio. Vou passar o fio aqui por dentro desse primeiro ponto alto. E como estou iniciando a carreira nessa peça menor, já inicio fazendo aumentos. E todo início e fim de carreira dessa peça menor deve ter aumentos de dois pontos altos no ponto. Então, faço aqui três correntinhas para o meu primeiro ponto. Para qualquer tamanho e outros fios também faço dessa forma. Agora eu volto para esse mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos e for unir com a peça maior, eu volto. Terminando aqui de fazer um ponto alto sobre cada ponto. E agora eu vou finalizar aqui fazendo um ponto alto nos últimos pontos que sobraram. E no último ponto não faço aumento, faço um ponto alto normal. O aumento é feito somente no início, onde eu fiz dois pontos no primeiro ponto. Depois de fazer um ponto alto no último ponto, agora eu vou unir com a peça maior. Mas antes de unir, devo fazer correntinhas. E a quantidade que devo fazer vão ser a metade dessa última carreira que eu fiz. A penúltima carreira, que foi na verdade a última carreira do motivo menor, sendo a metade do motivo maior, são quantidades ímpares. Essa última que eu fiz o aumento somente no início da carreira, são quantidades de pares. Com os meus pontos, tenho aqui 26 pontos altos, contando até esse último ponto, vou fazer a metade, então vou fazer 13 correntinhas. Para qualquer tamanho eu faço dessa mesma forma. Conto, quanto pontos altos eu tenho nessa última carreira que eu estou fazendo, vão dar par, faço a metade em correntinhas. Fiz aqui 13 correntinhas, e agora eu vou unir com a peça maior. A última carreira dela deve estar do lado avesso, para trabalhar os pontos. Igual na peça menor, as duas devem estar do mesmo lado. E depois das correntinhas, vou aqui bem em cima do primeiro ponto alto da carreira, e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Essa peça maior não terá aumentos no início e nem no fim da carreira. Faço assim para qualquer tamanho. Então, vou seguir fazendo, quando estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto, e chegando nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Lembrando que não tem aumentos. Agora eu vou virar. E como estou na peça maior, não vou fazer aumento. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no segundo ponto de base, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Nessa peça maior, não tem aumento no início e nem no fim da carreira. Depois que eu fizer um ponto alto sobre cada ponto, nessa última carreira da peça maior. Vou passar para as correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Depois passo para a peça menor e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. E quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Chegando aqui nos últimos pontos da peça menor, fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base, sem aumentos. Passando aqui para a peça menor também, não devo fazer aumento. E chegando aqui nos últimos pontos da peça menor, vou fazer aumento no último ponto. No penúltimo aqui, eu faço um ponto alto somente. E no último, faço dois pontos altos juntos. O aumento será somente para o lado da peça menor, no início ou no fim da carreira. Vou virar e como estou começando com a peça menor, já vou fazer aqui o aumento no início. Três correntinhas para o meu primeiro ponto e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Ficando com dois pontos no início, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos do outro lado, na parte maior, eu volto. Chegando aqui nos últimos pontos, fiz um ponto alto sobre cada ponto de base. O aumento eu fiz somente no início da carreira. E como estou na parte maior, não faço aumento nenhum. Então, vou em cada ponto aqui e faço um ponto alto. Vou virar e na próxima carreira faço a mesma repetição. Como estou no lado maior, não faço aumento. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E vou dar continuidade fazendo as minhas próximas carreiras. Depois que eu fizer um ponto alto sobre cada ponto, No fim da carreira, que é na parte menor, no último ponto, Devo fazer o aumento, que são dois pontos altos. Depois viro e como estou na parte menor, Vou iniciar a carreira com dois pontos altos no primeiro ponto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E na parte maior não faço aumento. Faço um ponto alto sobre cada ponto. Tanto no fim como no início da carreira, nessa parte maior. E vou seguir fazendo as minhas próximas carreiras dessa mesma forma. Na parte maior, que é o lado da frente, Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Fazendo carreiras retas. Não faço aumento no início e nem no final. Na parte menor, sempre devo fazer aumento, Tanto no início como no fim da carreira. E para saber a quantidade de carreiras que devo fazer, Posso contar aqui. As correntinhas que eu fiz, contando aqui a partir desse primeiro ponto alto, Que eu fiz sobre a primeira correntinha, Deve ter a mesma quantidade de pontos altos que eu fiz na última carreira da peça maior, Que é a parte da frente. Com os meus pontos, deram 51 pontos altos, A última carreira dessa parte maior. Contando a partir da correntinha, ou seja, do primeiro ponto alto, Devem ter 51 pontos altos nesse lado também. E contando a partir desse primeiro ponto alto na correntinha, As duas partes devem ficar da mesma largura. E dá para saber quantas carreiras devem fazer, Contando as correntinhas que fiz, Que foi um total de 13, Mas a quantidade de pontos altos, Que eu fiz na última carreira da peça menor, Que foram 26 pontos, Quando eu fiz a correntinha, Totalizando 39 pontos. Menos 51, que foi a última carreira da parte da frente, Faltam 12 pontos. E a cada carreira são aumentados um ponto alto, Então, eu devo fazer 12 carreiras. Resumindo, A quantidade de carreiras que devo fazer, Deve ser até a última carreira, Ficar com o dobro de pontos, Que eu fiz na última carreira da parte da frente. Se com os meus pontos foram 51, Vou fazendo a carreira aqui, Aumentando somente um ponto em cada carreira, Até totalizar 102 pontos, Na última carreira. Vou continuar fazendo aqui, E quando eu estiver com todas as minhas carreiras prontas, Eu volto. Terminando aqui de fazer todas as minhas carreiras, Ficando o dobro da última carreira, Que eu fiz na peça maior. Lembrando que eu faço essa soma para qualquer tamanho, E claro, Dará a quantidade diferente. E os dois lados, Contando a partir da correntinha, Ficando com a mesma largura. Agora, eu vou finalizar, Como estou no lado menor, No último ponto, Vou fazer dois pontos altos juntos. Faço duas correntinhas, E corto o fio. E a primeira parte já está pronta. Ficando dessa forma, A parte da frente e a parte de trás, Na mesma largura. E com o dobro de pontos, Da última carreira da parte maior. Agora, eu venho com a outra peça, Da parte da frente, E da parte de trás, E vou fazer a união, Porém, Ao contrário. Vou fazer no lado esquerdo, Da peça maior. Então, Devo começar, No lado ao contrário também. Antes de iniciar, Primeiro as duas peças, Devem estar com a última carreira, Do lado avesso. E como vou unir do lado esquerdo, Vou começar, Na peça maior. Faço, O nozinho aqui, Inicial. Vou em cima do primeiro ponto, E como estou na peça maior, Não faço aumento. Passo o fio no primeiro ponto, E faço três correntinhas, Para o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, E faço um ponto alto. No próximo, Um ponto alto. E vou seguir fazendo, Um ponto alto, Sobre cada ponto. Lembrando, Que na peça maior, Não faço aumento nenhum. Só estou começando, Desse lado, Para que os pontos, Não fiquem ao contrário, Da outra peça. Mas o passo a passo, É o mesmo. Só a forma de começar, Que é no lado diferente. No lado direito, Eu comecei na peça menor, E segui para a peça maior. E no lado esquerdo, Começo na peça maior, E sigo para a peça menor. Vou fazer aqui, Um ponto alto, Sobre cada ponto. Depois que eu fizer, Um ponto alto, Sobre cada ponto. Depois da união, Aqui será par. Com os meus pontos, Será 26. Isso vai ser no final da carreira. Faço a mesma quantidade, De correntinhas, Que eu fiz na primeira peça. Que é o dobro, Da quantidade de pontos, Que terá nessa peça menor. E como estou na peça menor, No final da carreira, Vou fazer dois pontos. No último ponto, Viro, E na próxima carreira, Faço a mesma repetição, Que eu fiz, Na primeira peça. Um ponto alto, Sobre cada ponto, E correntinha de base. Depois passo, Para a peça maior, Faço um ponto alto, Sobre cada ponto, E como não faço aumento, Na peça maior, Sigo fazendo carreiras retas. E em toda a carreira, Da peça menor, Faço aumento, E posso fazer, A mesma quantidade, De carreiras que eu fiz, Na primeira peça, Que ficará do mesmo tamanho, E com a mesma quantidade, De pontos altos, Na última carreira. Então, Nessa peça, Eu não preciso ficar contando, Eu posso fazer, As mesma quantidade, De carreiras, Que as duas peças, Vão ficar idênticas. Então, Vou seguir fazendo aqui, A união, Dessa segunda peça, E todas as carreiras, Até ficar, Igual a primeira que eu fiz, E já volto. Terminando aqui, De fazer, Todas as minhas carreiras, Fazendo aumento, Somente, Na peça menor, Igual eu fiz, No lado direito, E a peça maior, Seguindo, Fazendo um ponto alto, Em cada ponto, E a última carreira, Ficando o dobro, Da última carreira, Da peça maior, E as duas partes, Ficando idênticas. E não vou cortar o fio, Já vou fazer, A união das duas peças, Na parte da frente, Depois de fazer aqui, Um ponto alto, No último ponto, Sem fazer correntinha, Vou fazer um ponto baixíssimo, No primeiro ponto alto, Da última carreira, Dessa próxima peça, E antes de unir, Devo observar, Se a última carreira, Das duas peças, Estão do lado certo, Faço assim, Para qualquer tamanho, Faço duas correntinhas, E corto o fio, E, Com a parte da frente, Já unidas, Agora eu vou fazer, A parte de trás, E para quem esteja fazendo, Com outro fio, Que não tem elasticidade, Como esse, Não deve fechar a peça, Mas, Pode seguir o mesmo, Passo a passo, Das próximas carreiras, E para quem for fazer aberto, É só iniciar aqui, Um ponto alto, No primeiro ponto, E fazendo um ponto normal, E na próxima carreira, É só voltar, Depois de fazer, Um ponto alto, No último ponto, E como eu vou fechar, Vou fazer as carreiras, Dando voltas, Mas o passo a passo, Das próximas carreiras, São os mesmos, Para qualquer tamanho, E mesmo quem esteja usando, Outro fio, E para quem for fazer aberto, As carreiras serão retas, Tanto no final, Como no início, Mas depois, É só fazer o cordão, Para amarrar, Mas antes de iniciar, A próxima carreira, Primeiro, As duas peças, Deve estar virado, Do lado avesso, Na última carreira, Vou voltar aqui, Com o fio, Para fazer a união, Faço, Um nozinho inicial, Vou em cima, Do último ponto, Do lado direito, Lembrando, Que deve fazer isso, Somente, Para quem for, Fechar a peça, Para quem for, Deixar aberto, É só passar o fio, No primeiro ponto alto, Do lado esquerdo, Depois de passar o fio, Vou aqui, Bem em cima, Do primeiro ponto alto, Deste outro lado, E faço, Um ponto baixíssimo, Sem fazer correntinha, E agora, Eu vou iniciar, A minha primeira carreira, Faço, Três correntinhas, Que vai servir, De meu primeiro ponto alto, Vou no próximo ponto, De base, Faço, Um ponto alto, Vou no próximo ponto, E faço, Um ponto alto, No próximo, Um ponto alto, E vou seguir, Fazendo um ponto alto, Sobre cada ponto, Faço assim, Para qualquer tamanho, E mesmo, Quem esteja fazendo aberto, Quando eu estiver chegando, Nos últimos pontos, Eu volto, Chegando aqui, No final da carreira, Fiz um ponto alto, Sobre cada ponto, E agora, Eu vou aqui, No último ponto, E vou fazer, Um ponto alto, Um ponto alto, E para quem, For fazer aberto, É só virar, E fazer a próxima carreira, Normalmente, Para finalizar, Vou fazer um ponto baixíssimo, Na terceira correntinha, Das três iniciais, E a próxima carreira, Vai ser feita assim, Três correntinhas, Para o meu primeiro ponto, No próximo ponto, E faço um ponto alto, No próximo, Um ponto alto, E vou seguir fazendo, Um ponto alto, Sobre cada ponto, Da mesma forma, Que eu fiz na carreira anterior, Quando eu estiver chegando, No final da carreira, Eu volto, Terminando de fazer, A minha segunda carreira, De pontos altos, E chegando aqui, No último ponto, Vou fazer um ponto alto, E finalizar, Com um ponto baixíssimo, Na terceira correntinha, Das três de início, E para quem, Está fazendo aberto, Vira, Para fazer a próxima carreira, E a próxima carreira, Será assim, Três correntinhas, Para o meu primeiro ponto, Mais uma correntinha, De espaço, Vou saltar um ponto de base, E no próximo, Faço um ponto alto, Faço uma correntinha, Salto um ponto, E no próximo, Faço um ponto alto, Uma correntinha, Salto um ponto, E no próximo, Faço um ponto alto, E sigo fazendo assim, Um ponto alto, Em um ponto de base, Uma correntinha, Salto um ponto, E no próximo, Faço um ponto alto, Faço assim, Para qualquer tamanho, E mesmo, Quem esteja fazendo, Aberto, Vou fazer até o final da carreira, E já volto, Chegando aqui, No final da carreira, Fiz a minha primeira carreira, De bloquinhos, De um ponto alto, Separado por uma correntinha, E agora, Para finalizar, Vou fazer, Uma correntinha, Aqui, Sobraram dois pontos altos, Mas não tem problema, Se sobrarem, Até dois pontos altos, Pode saltar, E ir direto, Na terceira correntinha, Das três de início, E fazer um ponto baixíssimo, E para quem for fazer, Aberto, E sobrar também, Dois pontos altos, Pode saltar, Normalmente, Fazer um ponto alto, No último ponto, E para a próxima carreira, Também vou fazer bloquinhos, Então, Faço três correntinhas, Que vai servir, De meu primeiro ponto alto, Mais uma correntinha, De espaço, Falta a correntinha, De base, No próximo ponto, Faço um ponto alto, E para quem for fazer, Aberto, É só virar, E fazer dessa mesma forma, Bloquinhos sobre bloquinhos, Uma correntinha, No próximo ponto, Faço um ponto alto, Uma correntinha, No próximo ponto, Um ponto alto, E vou dar continuidade, Fazendo assim, Por toda a volta, Um ponto alto, Sobre cada ponto, Com uma correntinha, De espaço, E sempre saltando, A correntinha de base, Faço assim, Para qualquer tamanho, E até mesmo, Quem esteja fazendo aberto, E depois que eu terminar, Essa carreira, Vou fazer as próximas, Da mesma forma, Bloquinhos sobre bloquinhos, Como estou fazendo, O tamanho M, Vou fazer uma quantidade, De seis carreiras, De bloquinhos, Contando, Desde a primeira, Para o tamanho PP, Eu faço quatro, Para o P, Eu faço cinco, Para o G, Sete, E para o GG, Oito carreiras, Mas claro, Pode fazer a quantidade, Que quiser, Quanto mais carreiras, Fizer, Mais comprida, Vai ficar, Todas as carreiras, Serão iguais, De pontos altos, Sobre pontos altos, Com espacinho, De uma correntinha, E vou dar continuidade, Quando eu estiver, Com minhas seis carreiras, De bloquinhos prontas, Eu volto, Finalizando, Todas as minhas, Seis carreiras, De bloquinhos, Para o meu tamanho M, Agora, Vou aqui no último ponto, E vou fazer um ponto alto, Uma correntinha, E um ponto baixíssimo, Na terceira correntinha, Das três de início, Com a última carreira, De bloquinhos finalizada, Agora, Eu vou passar, Para a próxima carreira, Para quem está fazendo, Fechado, Eu passo, Com ponto baixíssimo, Para o espacinho, De uma correntinha, Do bloquinho, E para quem está, Fazendo aberto, Eu faço, Três correntinhas, Para o meu primeiro ponto, Salto o primeiro bloquinho, E no próximo, Faço, Um leque, De três pontos altos, Duas correntinhas, E três pontos altos, Isso, Para quem estiver, Fazendo aberto, Depois do leque, Salto um bloquinho, E no próximo, Faço, Um ponto alto, Salto um bloquinho, E no próximo, Faço, Um leque, E deve continuar, Assim, Por toda a volta, Em um bloquinho, Um leque, Salto um bloquinho, No próximo ponto alto, Salto um bloquinho, No próximo leque, Pode ser, Que aqui no final, Não dê certinho, Mas não tem problema, Pode saltar, Mais bloquinhos, Se precisar, Ou não saltar nenhum, E fazer, Um ponto alto, No último ponto, Porque o final, Da carreira, Deve ficar, Da mesma forma, Que iniciei, Mas por toda a volta, Deve saltar, Um bloquinho, Somente no final, Que deve adaptar, Se não sobrar, Um bloquinho, Depois do leque, E fazer, Um ponto alto, No último ponto, Porque deve ser assim, Um leque, Um ponto alto, Um leque, Um ponto alto, Um leque, Um ponto alto, Até o final, Da carreira, Mas não tem problema, Mas não tem problema, Precisa de adaptar, E como estou fazendo, Fechado, Agora eu vou fazer aqui, Como havia dito, Passo, Por dentro, Do espacinho, De uma correntinha, Com um ponto baixíssimo, Nesse primeiro bloquinho, E vou fazer um leque, E o primeiro leque, Inicio fazendo, Três correntinhas, Para o meu primeiro ponto, Mais dois pontos altos, Ficando com três, Duas correntinhas, E três pontos altos, Depois do leque, Vou saltar um bloquinho, E no próximo, Faço um ponto alto, Salto um bloquinho, E no próximo, Faço um leque, Salto um bloquinho, E no próximo, Faço um ponto alto, E vou seguir fazendo assim, Por toda a volta, E também, Para quem esteja fazendo fechado, Pode ser que não dê certinho no final, Mas pode adaptar para finalizar, Saltando mais bloquinhos, Ou nenhum, Se precisar, Para aberto, Ou fechado, Deve saltar um bloquinho, Por toda a volta, E fazer leque, Ou ponto alto, No próximo bloquinho, Chegando aqui, No fim da carreira, De leques, E pontos altos, Fiz por toda a volta, Saltando um bloquinho, Fazendo leques, Ou pontos altos, No próximo bloquinho, E para mim, Deu certinho aqui, No final, Sobraram certinho, Três bloquinhos, Depois do leque, Então, Vou saltar o próximo, No segundo, Vou fazer um ponto alto, E no terceiro, Salto, Para finalizar, E para quem esteja fazendo fechado também, E não der certinho, Sobrando os bloquinhos, Pode adaptar, Saltando mais bloquinhos, Ou nenhum, Mas, O importante é que fique, Entre um leque e outro, Um ponto alto, Agora que depois do leque, Vou saltar esse próximo bloquinho, E no próximo, O segundo, Faço um ponto alto, Vou saltar esse bloquinho, Que sobrou, E vou direto na terceira correntinha, Das três iniciais do leque, E faço um ponto baixíssimo, Caminho com um ponto baixíssimo, Até o meio do leque, E vou fazer leque sobre leque, Inicio com três correntinhas, Para o meu primeiro ponto, Mais dois pontos altos, Duas correntinhas, E três pontos altos, E para quem está fazendo aberto, É só virar a peça, Fazer ponto alto, Sobre ponto alto, No primeiro ponto, Ou seja, Três correntinhas, E leque sobre leque, E depois do primeiro leque, Para quem esteja fazendo aberto, Ou fechado, No próximo ponto alto, Pegar por trás dele, Passo o fio, Dou a laçada, E vou fazer um ponto alto, Formando assim, Um ponto alto em relevo, No próximo leque, Faço um leque, E no próximo ponto alto, Faço um ponto alto em relevo, Passo por trás dele, Dou a laçada, E faço um ponto alto normal, No próximo leque, Faço leque sobre leque, E no próximo ponto alto, Faço um ponto alto em relevo, Dou a laçada, Passo por trás do ponto, Dou a laçada, E faço um ponto alto, No próximo leque, Faço um leque, E vou continuar assim, Por toda a volta, Leque sobre leque, E em cima de todo o ponto alto, Um ponto alto em relevo, Deve ser assim, Para quem esteja fazendo aberto, Ou fechado, Vou dar continuidade, E quando eu estiver terminando, De fazer essa carreira, Eu volto, Chegando no final da carreira, Fiz por toda a volta, Leque sobre leque, Ponto alto em relevo, Sobre o ponto alto, E agora, Eu vou finalizar aqui, Depois do leque, Vou aqui no último ponto alto, E vou fazer um ponto alto em relevo, E para quem esteja fazendo aberto, É só fazer um ponto alto, Sobre o ponto alto, Para finalizar, Depois do leque, Vou na terceira correntinha, Das três iniciais do leque, E faço um ponto baixíssimo, Caminho com um ponto baixíssimo, Até o meio do leque, Faço duas correntinhas, E corto o fio, Mas quem quiser, Pode fazer, Mais carreiras de leque sobre leque, Ponto alto em relevo, Sobre o ponto alto, Pode também, Quanto mais carreiras fizer, Mais comprido, Vai ficar, E para quem está fazendo aberto, Depois do ponto alto, É só fazer duas correntinhas, E cortar o fio também, Se não quiser fazer mais carreiras, Eu faço somente duas, Para qualquer tamanho, Agora, Vou fazer o acabamento, Na parte de cima, Vou primeiro fazer aqui, No lugar do braço, Dos dois lados, E depois, Eu faço no meio, Então, Vou voltar com o fio, Vou fazer o nó inicial, E para qualquer tamanho, Eu faço o acabamento, Da mesma forma, Vou aqui, Em um desses pontos altos, Pode ser qualquer um, Faço o fio, E vou fazer uma correntinha, Que vai servir de primeiro ponto baixo, Vou no próximo ponto, E faço um ponto baixo, No próximo, Um ponto baixo, E sigo fazendo um ponto baixo, Sobre cada ponto de base, Até chegar nas carreiras de aumento, Chegando aqui na carreira de pontos altos, Vou aqui nessa primeira carreira, Pego no meio, Desse primeiro ponto alto da carreira, E faço quatro pontos altos juntos, Já na primeira carreira, Faço assim, Para todos os tamanhos, Vou na próxima carreira, Pego no meio do primeiro ponto, E faço um ponto baixo, Vou para a próxima carreira, Pego no meio do primeiro ponto, E faço quatro pontos altos juntos, Vou para a próxima, Pego no meio do primeiro ponto, E faço um ponto baixo, E vou seguir fazendo assim, Em uma carreira, Pego no meio do primeiro ponto, E faço quatro pontos altos, Na próxima, Um ponto baixo, Pegando no meio do primeiro ponto, Na próxima, Quatro pontos altos, Na próxima, Um ponto baixo, Até chegar nas últimas carreiras, Vou continuar fazendo aqui, E já volto, Terminando aqui, De fazer em todas as carreiras, Uma com quatro pontos altos, E outra com um ponto baixo, Agora, Vou aqui na última carreira, Se na penúltima, Eu fiz quatro pontos altos, Na última, Vou fazer um ponto baixo, Pegando no meio do primeiro ponto, Se, Para alguns tamanhos, A penúltima carreira, For um ponto baixo, Pode fazer quatro pontos altos, Na última, Não tem problema, E pode passar direto, Para essa correntinha, Onde eu fiz, O conjunto de três pontos, No início, Com um ponto baixíssimo, Agora, Eu vou fazer as correntinhas, Da alça, E unir com a parte de trás, Pode fazer a quantidade, Que quiser, Se quiser medir antes, Pode também, Para o tamanho PP, Eu costumo fazer, 45 correntinhas, Para o P, Eu costumo fazer, 50, Para o P, Eu costumo fazer, 50, Para o M, 55, Para o G, 60, E para o GG, 65 correntinhas, Lembrando, Que estou usando, Um fio com elasticidade, E quem esteja, Usando um outro fio, Como o fio One, Ou Clea 1000, E achar necessário, Fazer mais, Fica a critério, De cada um, Então, Vou dar continuidade, Fazendo aqui, As minhas 55 correntinhas, E já volto, Terminando aqui, De fazer as minhas, 55 correntinhas, Para o tamanho M, E agora, Eu vou unir, Com a parte de trás, Primeiro, Devo observar, Se elas não estão, Torcidas, Agora, Eu vou aqui, No espacinho, De uma correntinha, Onde eu fiz, Os três pontos altos, Que foi a primeira carreira, E vou fazer, Um ponto baixíssimo, Lembrando, Que eu faço, Da mesma forma, Para todos os tamanhos, Depois de fazer, O ponto baixíssimo, Vou passar, Para a primeira carreira, Que na verdade, São os três pontos altos, E para saber, Se eu vou fazer, Quatro pontos altos, Ou um ponto baixo, É só observar, Do outro lado, Na parte da frente, Onde tem os três pontos altos, E fazer da mesma forma, Que na parte de trás, Eu fiz, Um ponto baixo, E agora, Eu vou na próxima carreira, Pego no meio, Do último ponto, E vou fazer, Quatro pontos altos, Igual na parte da frente, E sigo fazendo, Uma carreira com quatro pontos, Outra com um ponto baixo, Uma com quatro, Outra com um ponto baixo, Pegando no meio, Do último ponto, E para qualquer tamanho, Eu observo, Qual foi o ponto que eu fiz, Nos três pontos, Para fazer desse lado também, Não tem problema, Se vai terminar, Com quatro pontos altos, Na última carreira, Ou um ponto baixo, Vou seguir fazendo aqui, E quando estiver terminando, Eu volto, Chegando aqui, Na última carreira, Se na penúltima, Eu fiz quatro pontos, Na última, Eu vou fazer, Um ponto baixo, Se para alguns tamanhos, A penúltima carreira, Terminar com um ponto baixo, É só fazer, Quatro pontos altos, Na última, Agora eu vou passar, Para esses pontos altos, De base, E vou fazer, Um ponto baixo, Sobre cada um, E vou finalizar, Fazendo um ponto baixíssimo, Na primeira correntinha, Que eu fiz, Que se viu, De primeiro ponto baixo, Faço duas correntinhas, E corto o fio, O acabamento, De um dos lados, Já está pronto, E vou fazer, A mesma repetição, Do outro lado, Vou fazer, Aqui a laçada, No fio, Começo, Pelos pontos altos, Passo o fio, Em um desses pontos, Faço uma correntinha, Que vai servir, De primeiro ponto baixo, E nesse lado, Eu vou fazer, Primeiro a parte de trás, Depois a parte da frente, Vou fazer, Um ponto baixo, Sobre cada ponto, E chegando aqui, Na primeira carreira, Para saber, Se eu faço, Quatro pontos altos, Ou um ponto baixo, Devo olhar, Aqui do outro lado, Do outro lado, Aqui eu fiz, Nessa carreira, Um ponto baixo, Então, Vou fazer, Na primeira carreira, Um ponto baixo, Pegando no meio, Do primeiro ponto, Vou na próxima carreira, Pego no meio, Do primeiro ponto, E faço, Quatro pontos altos, Juntos, Vou na próxima carreira, Pego no meio, Do primeiro ponto, E faço, Um ponto baixo, E vou continuar, Fazendo, Na próxima carreira, Quatro pontos, Na próxima, Um ponto baixo, Até chegar, Na última carreira, E se comecei, Igual eu fiz, Do outro lado, Fazendo um ponto baixo, Na primeira carreira, Vai terminar, Da mesma forma, Na última carreira, Deve fazer isso, Para todos os tamanhos, Do outro lado, Nos três pontos, Fiz um ponto baixo, Nesse lado, Também, Nos três pontos, Vai ser, Ponto baixo, E depois, Que eu terminar, De fazer, Vou fazer as correntinhas, E prender, Com um ponto baixíssimo, Na primeira correntinha, Da carreira, Onde eu fiz, Os três pontos, E antes, De iniciar, O ponto, Aqui na primeira carreira, Se vai ser, Quatro pontos, Ou um ponto baixo, Devo olhar, Do outro lado, Eu fiz, Na primeira carreira, Um ponto baixo, Nessa carreira, De três pontos, Então, Desse lado, Também, Eu devo fazer, Um ponto baixo, Depois, Na próxima, Faço, Quatro pontos, Depois, Na próxima, Um ponto baixo, Até, O final da carreira, E vou terminar, Da mesma forma, Com quatro pontos, Na última carreira, E para finalizar, O acabamento, Vou para os pontos altos, E vou fazer, Um ponto baixo, Sobre cada um, Lembrando, Que as correntinhas, Da alça, Deve ser feita, A mesma quantidade, Que eu fiz, Na outra, Vou continuar, Fazendo aqui, E já volto, Quando eu estiver, Terminando, De fazer, Esse lado, Terminando, De fazer, A segunda lateral, Ficando, Igual, Eu fiz, Na primeira, Lembrando, Que deve, Sempre, Observar, Como foi feito, Na primeira carreira, De um lado, Para fazer, Do outro, Agora, Eu vou finalizar, Aqui, Na correntinha, Que eu fiz, Que se viu, De primeiro ponto baixo, Vou fazer, Um ponto baixíssimo, E, Faço, Duas correntinhas, E vou cortar, O fio, Com os dois lados, Prontos, Agora, Eu vou fazer, O meio, Já estou, Aqui, Com o fio, Novamente, Antes de iniciar, O acabamento, No meio, Primeiro, Eu vou fazer, Algumas carreiras, De bloquinhos, Somente, Na parte, Da frente, Então, Primeiro, Eu vou fazer, A laçada, Aqui, No fio, Vou, Para dentro, Do espacinho, De uma correntinha, Onde, Tem os três pontos, Altos, E eu fiz, A alcinha, De correntinhas, Vou, Passar, O fio, E vou, Fazer, Uma correntinha, Para, Prender, Já, Aqui, Na primeira carreira, Que são, De três pontos, Vou, Pegar, No meio, Do último ponto, E vou fazer, Um ponto baixo, Depois, Do ponto baixo, Faço, Uma correntinha, Já, Aqui, Na próxima carreira, A segunda, E vou, Fazer, Três pontos altos, Juntos, Pegando, No meio, Do último ponto, Faço, Uma correntinha, Vou, Saltar, Uma carreira, E na próxima, Faço, Três pontos altos, Juntos, Pegando, No meio, Do último ponto, Três pontos altos, Faço, Uma correntinha, Salto, Uma carreira, E na próxima, Pego, No meio, Do último ponto, E vou, Fazer, Três pontos altos, Juntos, Uma correntinha, Salto, Uma carreira, E na próxima, Pego, No meio, Do último ponto, E faço, Três pontos altos, Juntos, E vou, Continuar, Fazendo, Assim, Até quando, Estiver, Chegando, Nas últimas, Carreiras, E já volto, Chegando, Aqui, Nas últimas, Carreiras, Fiz, Três pontos altos, Em uma carreira, Uma correntinha, E sempre, Saltando, A próxima, Eu devo, Fazer, Os pontos altos, Até a última, Carreira, Que der, Aqui, Depois, Dos últimos, Três pontos, Sobraram, Três, Carreiras, Vou, Saltar, Uma, E na próxima, Faço, Três pontos altos, Juntos, Se sobrar, Duas, Pode fazer, Na última, E no meu, Sobrou, Uma carreira, Se não, Sobrar, Não tem, Problema, E para, Quem, Sobrou, É só, Saltar, E direto, Para o outro lado, Sem, Fazer, Correntinha, Mas, Deve, Fazer, Assim, Se sobrou, Uma carreira, De um lado, Vou, Saltar, A primeira, Carreira, Do outro, E na segunda, Faço, Três pontos altos, Juntos, Nos tamanhos, Que não, Sobraram, Carreira, Pode passar, Já, Na primeira, Carreira, Do outro lado, Porque, Os pontos, Devem, Feito, Em carreiras, Iguais, Para os dois, Lados, Então, Vou, Saltar, Aqui, A primeira, Para ficar, Igual, Do outro lado, Vou, Aqui, Na segunda, E vou, Fazer, Três pontos altos, Juntos, Para os tamanhos que não sobraram, Depois de fazer os três pontos altos na última carreira, Logo na primeira, pode fazer os três pontos altos juntos, E depois dos três pontos altos, Faço, Uma correntinha, Vou, Saltar, A próxima carreira, E na próxima, Pego no meio do último ponto, E faço, Três pontos altos juntos, E vou, Dar continuidade, Fazendo assim, Da mesma forma que eu fiz do outro lado, Uma correntinha, Salto uma carreira, E na próxima, Faço, Três pontos altos, Uma correntinha, Salto uma carreira, E na próxima, Três pontos altos, Quando eu estiver chegando, Nas últimas carreiras, Eu volto, Terminando de fazer esse lado, De três pontos altos, Com uma correntinha de espaço, Agora eu vou finalizar aqui, Nos últimos pontos, Ficando certinho, Igual do outro lado, Como eu comecei, Este lado, Da mesma forma que eu terminei o outro, Vai dar certo no final, Salto um ponto aqui, E no próximo, Faço três pontos altos juntos, E para finalizar, Faço uma correntinha, Um ponto baixo na última carreira, De três pontos, E um ponto baixíssimo, Dentro do espacinho de uma correntinha, Onde eu fiz os três pontos, E a alcinha de correntinhas, Faço duas correntinhas, E vou cortar o fio, Depois de fazer os bloquinhos na frente, Agora eu vou fazer uma carreira só, Por toda a volta no meio, Para iniciar o acabamento no meio, Vou voltar aqui com o fio, Faço a laçada de início, Para quem estiver fazendo aberto, Recomendo passar o fio, No último ponto alto, Bem em cima, Da última carreira, E em cada carreira, Pegar no meio do último ponto, E fazer três pontos baixos, Até chegar nessas carreiras, De aumentos, E quando chegar nessas carreiras de aumento, Já na primeira carreira, Fazer da mesma forma, Que eu vou fazer, Mesmo fazendo fechado, Vou aqui na primeira carreira, Pego no meio, Do primeiro ponto, E vou fazer, Uma correntinha, Que vai servir de primeiro ponto baixo, Vou na próxima carreira, Pego no meio do primeiro ponto, E vou fazer, Quatro pontos altos juntos, Lembrando que eu faço assim, Para qualquer tamanho, E até quem esteja fazendo aberto, Vou na próxima carreira, Pego no meio do primeiro ponto, E faço um ponto baixo, Na próxima, Pego no meio do primeiro ponto, Faço quatro pontos altos, Sigo fazendo assim, Até chegar nas últimas carreiras, Vou dar continuidade, E já volto, Fiz aqui, Uma carreira com quatro pontos, Outra com um ponto baixo, E a penúltima aqui, Fiz um ponto baixo, Então a última, Vou fazer com quatro pontos altos, E claro, Igual nas laterais, Não tem problema, Terminar com quatro pontos, Ou um ponto baixo, Se na penúltima carreira, Terminar com quatro pontos altos, Na última, Deve fazer um ponto baixo, E dependente do ponto, Que terminar, Deve ir direto, No espacinho de uma correntinha, Onde tem os três pontos, E foi feito as correntinhas, Da alcinha, E fazer um ponto baixíssimo, E agora, Vou aqui na primeira correntinha, E vou fazer, Um ponto alto, E vou na próxima correntinha, E faço um ponto alto, Na próxima, Um ponto alto, E vou fazer um ponto alto, Sobre cada correntinha de base, Quando eu estiver terminando, Eu volto, Terminando de fazer, Um ponto alto, Sobre cada correntinha de base, E vou fazer um ponto alto, Agora, Eu vou finalizar aqui, Fazendo nas últimas correntinhas, Um ponto alto, E vou finalizar, Fazendo um ponto baixíssimo, No espacinho de uma correntinha, Onde eu fiz os três pontos altos, No início, E as correntinhas da alça, Depois do ponto baixíssimo, Vou direto, Sem fazer correntinha, Passar para dentro, Do espacinho de uma correntinha, Depois do ponto baixo, Que eu fiz os bloquinhos, E vou fazer aqui, Quatro pontos altos juntos, E vou no segundo ponto alto dos três, E vou fazer um ponto baixo, Vou no espacinho de uma correntinha, E faço quatro pontos altos juntos, Vou no segundo ponto alto dos três, E faço um ponto baixo, Vou no espacinho de uma correntinha, E faço quatro pontos altos, E sigo fazendo assim, Até sobrar, Para o meu tamanho M, Seis bloquinhos, Então, Vou fazendo quatro pontos altos, Em cada espacinho de uma correntinha, E quando estiver faltando seis bloquinhos, Eu volto, Para o tamanho PP, Deixo restar quatro, Para o P, Cinco, Para o G, Sete, E para o GG, Oito bloquinhos, Vou fazendo aqui, Até o espacinho de uma correntinha, E quando sobrar seis bloquinhos, Eu volto, Mas claro, Pode deixar a quantidade que quiser, Fiz aqui em cada espacinho de uma correntinha, Quatro pontos altos, E um ponto baixo no segundo ponto, E restando aqui seis bloquinhos, Vou aqui no primeiro, Vou direto no segundo ponto, E faço um ponto baixo, Normalmente, Então, salto o primeiro, E agora, Eu vou no terceiro, Faço um ponto baixo também, E vou seguir em cada correntinha, E ponto de base, Vou fazer um ponto baixo, Nesses bloquinhos restantes, Até chegar no último bloquinho, Chegando aqui no último bloquinho, Vou em cada ponto dele, Também faço um ponto baixo, Aqui entre esses dois bloquinhos, Dos dois lados, Não tem espacinho de uma correntinha, Então, vou direto, No primeiro ponto, E faço um ponto baixo, Já passando para o outro lado, E vou em cada ponto, E correntinha, E faço um ponto baixo, Devo fazer assim, Até ficar com a mesma quantidade, De bloquinhos do outro lado, Como eu fiz em cima, De seis bloquinhos de um lado, Desse lado também, Faço em cima de seis bloquinhos, Mas, como no primeiro lado, No primeiro bloquinho do conjunto, Eu fiz um ponto baixo, No segundo ponto, Do outro lado, Vou fazer um ponto baixo, No segundo ponto, Do último bloquinho do conjunto, Chegando aqui no último bloquinho, Vou até somente o segundo ponto, E faço um ponto baixo, Igual eu fiz no primeiro do outro lado, Eu saltei o primeiro ponto, Aqui eu vou saltar o terceiro, E no espacinho de uma correntinha, Faço quatro pontos altos juntos, Agora eu vou aqui no segundo ponto alto dos três, E faço um ponto baixo, No espacinho de uma correntinha, Quatro pontos altos juntos, E vou seguir fazendo assim, Igual o outro lado, No espacinho de uma correntinha, Quatro pontos altos, No segundo ponto alto dos três pontos, Um ponto baixo, Quando eu estiver chegando nas últimas carreiras, Eu volto, Terminando aqui de fazer a segunda parte, Os dois lados ficando idênticos, E agora eu vou finalizar, Vou aqui no último conjunto de três pontos, E vou fazer um ponto baixo no segundo ponto, E no espacinho de uma correntinha, Antes do ponto baixo, Faço quatro pontos altos juntos, E finalizo com um ponto baixíssimo, No espacinho de uma correntinha, Onde tem os três pontos altos, E a correntinha da alça, E igual o outro lado aqui, Vou passar para a primeira correntinha, E vou fazer um ponto alto, Vou na próxima correntinha, E faço um ponto alto, Vou na próxima e faço um ponto alto, E sigo fazendo um ponto alto, Em cada correntinha de base, Quando eu estiver fazendo nas últimas correntinhas, Eu volto, Terminando aqui de fazer um ponto alto, Em cada correntinha de base, Agora eu vou finalizar, Nessas últimas correntinhas, Faço um ponto alto sobre cada uma, E agora eu finalizo com um ponto baixíssimo, No espacinho de uma correntinha, Onde tem os três pontos, E fiz as correntinhas da alça, Agora eu vou aqui nessa primeira carreira, Que é de três pontos, Antes de fazer quatro pontos altos, Ou um ponto baixo, Devo observar, Qual foi o ponto que eu fiz, Do outro lado, E na carreira de três pontos, Eu fiz quatro pontos altos, Do outro lado, Então, desse lado também, Faço da mesma forma, Pego no meio do último ponto, E faço quatro pontos altos juntos, Vou na próxima carreira, Pego no meio do último ponto, E faço um ponto baixo, Na próxima carreira, Pego no meio do último ponto, E faço quatro pontos altos juntos, E vou seguir fazendo assim, Uma carreira com quatro pontos altos, Uma carreira com um ponto baixo, Até chegar nas últimas carreiras, E já volto, Para finalizar, Chegando aqui no fim da carreira, E do acabamento, No meio, E como iniciei, Igual, Termino igual também, Aqui na última carreira, Faço um ponto baixo, Igual eu fiz na primeira carreira, Do outro lado, E vou finalizar, Com um ponto baixíssimo, Na primeira correntinha que eu fiz, Que serviu de primeiro ponto baixo, Faço duas correntinhas, E vou cortar o fio, E vou cortar o fio, E o acabamento está todo pronto, Agora eu vou fazer o cordão, Para passar na frente, Então, Volto aqui com o fio, Novamente, Quem quiser, Pode fazer o cordão, Com outro fio, E da forma que quiser, Eu vou dobrar ele, Em dois, E vou deixar ele, Mais ou menos, Num tamanho de quatro, A cinco vezes maior, Do que o tamanho que eu preciso, Depois de dobrar, Vou fazer aqui, A laçada, E vou fazer o meu cordão, De correntinhas, Vai ser um cordão, Bem simples, Vou fazendo aqui, As correntinhas, E já volto, Terminando de fazer, Todas as minhas correntinhas, Até ficar do tamanho, Que eu preciso, Agora eu vou puxar o fio aqui, Fazendo uma correntinha, Para finalizar, E agora eu vou passar o cordão, No meio da parte da frente, Em alguns bloquinhos, Passo como se fosse um cadarço, E pode passar da forma que quiser, Terminando de passar aqui, E se quiser passar mais acima, Pode também, Agora eu vou fazer a aplicação de pérola, Nas pontas, Mas isso fica a escolha de cada um, Se quiser colocar pérolas, Ou qualquer outra miçanga, Já estou aqui com duas pérolas, No tamanho de 6mm, E como não vou conseguir, Passar o fio por dentro da pérola, Vou precisar de uma agulha, Porque esse fio possui elasticidade, E é mais ou menos, Na mesma expressura, Da passagem da pérola, Estou com a agulha, Bem mais fina, Do que é o que eu estava trabalhando, Ela que coube dentro da pérola, E depois de passar o fio, Vou fazer alguns nós, Na ponta, Agora corto a sobra, E vou fazer da mesma forma, Na outra ponta, Depois que eu colocar a segunda pérola, E fazer o remate de todos os fios, Volto com tudo finalizado, Fiz a aplicação aqui, Da segunda pérola, Da mesma forma que eu fiz na primeira, Passando a agulha por dentro da pérola, E para quem está fazendo aberto, Para fechar na parte de trás, É só fazer o cordão também, Pode fazer o cordão que quiser, Ou igual da frente, E passar nos últimos pontos, De todas as carreiras dos dois lados, E para quem quiser forrar, Recomendo um tecido que seja próprio, Para forrar, Indico o tecido malha, 100% algodão, O mesmo para forrar biquínis, É só posicionar o tecido na peça, Cortar por toda a volta, Dos dois lados, E costurar por toda a volta, Ou para quem quiser fazer a aplicação do bojo, Só posicionar o bojo no meio certinho, Recomendo deixar a mesma distância nas laterais, E na parte de baixo, E costurar por toda a volta, E se quiser forrar, E colocar o bojo, É só costurar o tecido na parte da frente, E embaixo, E deixar uma abertura, Que caiba o bojo na lateral, Assim, Pode colocar, E remover o bojo, Quando quiser, E quando costurar, Recomendo não fazer uma costura, Tão firme, Para que não apareça, Tanto do outro lado, E depois de fazer o arremate, De todos os fios, O cropped já está pronto, Se gostou desse vídeo, Deixe seu like, E para quem não é inscrito, Convida a se inscrever no canal, E ativar o sininho das notificações, Para receber aviso dos próximos vídeos, Obrigada por assistir, E até o próximo passo a passo. E ative o sininho das notificações, E aí E aí E aí Obrigado.